O que é isso, Larissa? O que é isso? Larissa não sabe tudo. Ai, gente, eu tô com uma dorinha. Ai, cara, eu quero aprender. Ai, tô muito sozinho. Vai. Vamos, Larissa. Vai, Larissa, é sério. Vai, Larissa, ensina. E eu tenho que ter a música no meu ouvido. É, isso, que aí você ensina pra gente. Aí você tem que fazer igual o podcast, sabe? Melhor deixar o pisca-pisca pra lá. Ah, o show das poderosas é isso aqui. De novo, de bagagem.